Bom dia, meu nome é Kesslin, eu estudo na Nova Língua, Nova Língua. Eu vim para a Colômbia, especificamente aqui para Bogotá, ainda não fui para nenhuma cidade, porque meu marido veio trabalhar aqui e eu vim junto, nós como o nosso filho. Eu gosto muito da cidade porque ela tem tudo muito acessível, é perto, os parques, a área verde, até mesmo os cachorros que são muito adestrados, não andam com fucinheiro, que é diferente no Brasil. Então, é muito bom viver aqui, principalmente por essa ligação com a cidade grande e a natureza, eu gosto muito. Eu precisava aprender espanhol, porque, obviamente, para poder me comunicar melhor, e eu escolhi, depois de muita procura, a Escola Nova Língua, por, principalmente, no primeiro, na primeira impressão, por sua estrutura, que eu achei diferente e muito melhor do que outras escolas que eu visitei. É muito bom estudar aqui, porque os professores têm uma maneira mais pessoal de dar as aulas, então, eles falam com você como se realmente fosse no dia-a-dia ou nos outros lugares onde você vai visitar. Eu gosto como eles fazem com que as aulas não sejam tediosas e te envolvem mesmo como se fosse uma forma mais simples e mais fácil de aprender um novo idioma, que, na verdade, em teoria não é, mas eles fazem com que seja mais simples e fácil. Então, é por isso que eu gosto e eu tenho muita vontade de vir todos os dias aqui para estudar espanhol.